Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vozes existem. Vorazes pelas matérias. Vocês pensam que minha existência não existe, mas precisam saber que vozes existem sim. E invadem matérias. E são vorazes pelas matérias. Por aleatoriedade, escolhi falar como feminina, enquanto vossa espécie não define se fala como macho ou como fêmea. Sei também que vocês têm dificuldade de entender o que não é vocês mesmos, mas eu vou tentar explicar. Sou uma voz. Só isso.